E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e esse vídeo mais um vídeo dessa vez eu vou mostrar para vocês sobre o meu primeiro Eu vou ensinar como ter ele, ok? Infelizmente você vai ter que pagar, mas é uma dívida mínima, eu não sei direito, eu vou ver direito, mas é R$1,50, ok? Então vou usar para vocês como compra, eu estou aqui na página do licenciar, não, aqui no profile, vou aqui moedas, ok? Você pode comprar aqui também, pode comprar aqui, é R$2 aliás, desculpa, pode comprar online e pode comprar por celular também, também é R$2 Eu vou comprar via celular, vou ver quanto custa, quantos impostos, eu vou falar para vocês e mostrar como ele é, ok? Então eu vou fazer aqui as coisas, aí eu já volto aí com o tutorial para vocês Então galera, eu já efetuei a compra, vocês podem ver, custou R$2,50, galera, muito barato e vale muito a pena, ó Já vou fechar aqui, para ver como que é E agora eu vou entrar aqui no meu rabo, ok? Aí você vai vir aqui, ó, eu preciso aviso Aviso, novo quarto, parabéns, você acabou de ganhar um novo quarto Vou até a central ao Rock Clacer O que é meu nick? Aí esse quarto aqui, cheio de mobs, ele é muito legal, ó É tudo mob seu, ó É mob seu, ó E o bom dele, ó, você vai ver, eu vou pegar essa lixeira aqui sem querer Mas você pode trocar ele, galera Você pode trocar ele, ok? Você pode, ó, você pode, é tudo mob, vocês viram? É tudo mob aqui Vocês podem trocar ele pelo que você quiser, galera Isso é muito bom É o melhor maneiro, assim, que é trocar mob Tem bastante mob E já vem aqui o quarto todo decorado para você É bem bacana, é isso Então é aí o meu primeiro cafofo Eu vou deixar livre aqui, ó Deixa eu ver aqui minhas preferências Rapidamente Eu vou colocar aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó Eu vou pensar aqui, ó Aliás, eu vou fazer essa sala Esse quarto só para gravar para vocês, ok? Então eu vou colocar aqui, ó Coloca aqui, ó Estúdio Não, estúdio não Peraí, eu vou pensar o nome já volta Voltando, galera Eu já escolhi aqui um mob aqui, ó Vai ser Roglase Home Youtuber Ok? E aqui eu vou colocar as... Sala de gravação Então, essa utilidade que eu vou colocar para o meu primeiro cafofo Ficou bem legal, ó E... Assim, é uma maneira de você conseguir mob barato Porque... Vamos calcular Aqui vem cerca de quantos mobs Eu vou fazer uma conta aqui Ó, por aí Então, galera Vem cerca de 30 mobs Ok? Vem cerca de 30 mobs Sim E 30 mobs expolos aqui, né? Nem todos Você conta as latinhas não é bom Mas a maioria é bom E vamos ver quanto que estão as moedas Aqui, ó Mas vamos pegar 21 créditos Dá 7 reais Então vamos contar aqui Se 21 créditos dá 7 reais Nossa, eles aumentaram Antigamente era menos É... Eu gosto quando tem a... Moeda e dobro É... Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu fazer uns cálculos aqui Tá bom Sendo assim, ó Você vai conseguir 20 moedas Você vai conseguir comprar todos esses mobs Você não vai conseguir comprar todos eles Ok? Então, galera É o melhor jeito aí para você obter Eu tô feliz aqui Ó Ok, ó Tipo de uns mobs aqui Tudo real mesmo Tudo trocável também Vocês viram? E eu... E você consegue muito o boss Você consegue trocar muito Troca para as coisas que você quiser E é melhor do que comprar... Opa Ai Eu tenho que eliminar essa parte da edição É... Ok? Então é isso, galera Eu brinco para que eu assisti o vídeo Nossa, eu brinco agora Eu tenho uma 4D aqui agora, cara Tô tirando aqui a minha cara Você tá tirando Eu vou tirar isso tudo na edição É... Então, galera Obrigado por assistir o vídeo Deixa o like nesse favor Se você gostou E... Espero que você tenha as dicas, ok? Então Até o próximo vídeo, galera Falou!